Você já ouviu dizer que no Day Trade a sorte é tudo? Bom, permita-me desmistificar essa visão. Vamos encarar os fatos. No mundo do Day Trade, confiar única e exclusivamente na sorte seria equivalente a navegar em águas desconhecidas à deriva e sem um abuso da confiável. A sorte até pode te dar uma mãozinha, de vez em quando, porque é o controle de risco que mantém o barco salvo dos naufrágios. Controlar o risco é conter um colete de salvavidas no oceano do mercado, é o que separa navegantes experientes dos marinheiros imprudentes. Estabelecer limites sensatos para suas operações é mais do que uma estratégia. É uma filosofia de navegação. E quanto aos operacionais? Bem, aqui que esconde a cereja do bolo. Então você ter as ferramentas e estratégias certas é como ter um navio bem equipado para enfrentar qualquer condição. É sobre entender os padrões, ter uma abordagem metódica, objetiva, nada de operar o mercado de forma aleatória, não achismo. É saber quando agir e com precisão cirúrgica. Aí a gente também não pode esquecer do controle emocional. Esse aí é o que faz a liga, que mantém tudo unido. No calor da batalha, quando o mercado parece um mar revolto, errou o controle das emoções, evita decisões impulsivas e mantém a mente fria. Ó, na próxima vez que a sorte cruzar o seu caminho, cumprimenta, mas mantém as suas mãos firmes no leme, no seu próprio destino. Afinal, quem faz a sua sorte é você. E aí, você está deixando a sua sorte te ganhar no mercado ou está sempre no controle da sua navegação? Deixe aqui nos comentários e me siga para mais conteúdo sobre fluxo de ordens do mercado de ações.